Senhor Presidente, Ildo Rocha, senhores deputados, deputadas, eu trago uma preocupação nessa tribuna sobre a votação que nós teremos na casa, ainda hoje, do PL 3267-2019, senhor presidente. Projeto que foi enviado a essa casa pelo Executivo, projeto que traz inúmeros prejuízos ao trânsito, a segurança das pessoas, que praticamente traz prejuízos gigantescos aos médicos, aos psicólogos, por isso, senhor presidente, que o substitutivo feito pelo deputado Juscelino trouxe avanços, nós temos que considerar os avanços, mas, senhor presidente, nós precisamos avançar ainda mais, dar um passo adiante, por isso que este parlamentar apresentou a emenda 10 de plenário, que será votada em destaque hoje, que trata da especialização de psicólogos, mantendo como é hoje, conforme diz o Conselho, conforme diz o MEC, traz um avanço de reforçar a residência em medicina de tráfego, um tema importantíssimo que nós precisamos também trazer para a lei, porque é impensável nós imaginarmos que há residência em cardiologia, em dermatologia, em oncologia pelo Brasil todo e praticamente não há residência em medicina de tráfego. Qual é a motivação para isso? Nós precisamos mudar esse cenário, incentivar a residência em medicina de tráfego pelo MEC de graça. Nós precisamos, senhor presidente, a emenda que apresentei coletiva, fruto da assinatura de mais de 270 deputados pelos seus líderes. Ela traz a divisão equitativa, combate a famosa máfia dos encaminhamentos no Brasil, que em muitos estados está superada, ainda bem, mas ainda nós temos o risco e nós temos que eliminar o risco de corrupção no Brasil. Ela traz a necessidade de credenciamento dos profissionais no DETRAN, que é o órgão público de fiscalização, que garante mais qualidade no serviço para as pessoas, para a população, que garante, senhor presidente, mais respeito aos médicos, respeito aos psicólogos, para que essa profissão não se torne uma profissão, desculpe o termo aqui, mas que não se torne um mercado de peixe, garantindo qualidade para as pessoas, para finalizar, senhor presidente. Nós não podemos também imaginar que um laudo emitido por um médico, por um psicólogo, seja vitalício. Um jovem aos 18 anos, quando vai tirar sua CNH, ele está bem de visão, condições mentais, quando ele tiver 60 anos de idade, nesse lapso temporal, será que não é necessário reavaliar essa pessoa para saber se tem condição de dirigir, condição médica de saúde psicológica? Os laudos não são vitalícios, portanto, essa é a nossa preocupação. Eu reitero o apoio ao substitutivo apresentado a essa casa com o avanço da emenda 10 que estamos apresentando em plenário para que seja aprovada. Obrigado, presidente.